Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você está chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo e já deixe o seu joinha também. A receita de hoje é um omelete de forno muito fácil de fazer e uma delícia. E o melhor, você pode usar os ingredientes que você mais gostar e até mesmo aquelas sobras que tem na geladeira. Esses aqui são os ingredientes que eu vou usar para fazer o omelete de forno. Eu tenho aqui 6 ovos, vou colocar aqui dentro 5 colheres de sopa de farinha de trigo e 3 colheres de leite. Vou misturar aqui, é bem rapidinho. Eu gosto sempre de misturar do centro para fora em movimentos circulares, que ajuda a dissolver melhor a farinha e evita de dar aqueles grumos. É bem rapidinho. Já misturei aqui os ovos com a farinha e o leite. Estou usando o fuê, mas se você não tiver o fuê, você pode bater primeiro os ovos com o leite usando um garfo. Depois você acrescenta a farinha, mistura com a colher, sempre em movimentos circulares, do centro para fora, igual eu mostrei para vocês, que dá super certo. Agora eu vou colocar uma colher de chá rasa de sal e uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Misturo aqui da mesma maneira que eu falei com vocês. Tudo bem misturado. Agora eu vou começar a colocar os outros ingredientes. Aqui eu tenho 150 gramas de mussarela ralada. O bom dessa receita é que você pode colocar aí os ingredientes que você mais gostar e aquilo que tiver na geladeira sobrando, pode colocar nesse omelete que fica uma delícia. O presunto mesmo, eu estou usando 4 fatias, que era o que eu tinha na geladeira, aproximadamente 100 gramas. Vou colocar aqui também um tomate, cortado em cubinhos sem a semente, meia lata de milho verde e uma cebola picada. E vou colocar aqui também cebolinha. E agora é só misturar. O sal eu prefiro colocar pouco, porque dependendo do ingrediente que você vai colocar aqui, já tem sal, igual o queijo, o presunto. Então, para não correr o risco de salgar muito. Bem rapidinho, já está tudo misturado. Peguei aqui um refratário de vidro que pode ir ao forno, untei com um pouco de manteiga e agora eu vou despejar o omelete aqui. E vou colocar aqui por cima um pouquinho de queijo parmesão ralado. E vou finalizar com orégano. Assim que eu comecei a fazer o omelete, eu já coloquei o forno para ir pré-aquecendo a 200 graus. Agora eu vou colocar ela para assar, até fazer o teste do garfo e o garfo sair limpinho. Omelete de forno prontinha. Ficou 35 minutos no forno. Lembrando que o tempo pode variar de forno para forno. Vou cortar ela aqui para vocês verem a textura dela por dentro. Eu esqueci de falar com vocês, mas se você preferir, você pode substituir o leite que eu usei no omelete por água. Está saindo fumaça aqui ainda. Está bem quentinha. E muito gostosa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtam e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais. E até mais. O que é isso?